É porque pra cá eu tava perdido, pra lá eu tava perdido? Eu tava matando ali com a pedra, eu falei não, vou entrar lá, deixa eu prender até o meu lado. Mas também que vocês não vão não, né? Eu não sei não. Sábado tem um torneio, vai lá pegar o torneio. Talvez domingo eu vou, tá vendo? Sábado tem um torneio. Esse é o jogo que ele gosta. Esse é o jogo que ele gosta. Com certeza talvez sim. Peão? 50% de chance. Não, aqui não tem nada não. Essa é 50% de chance pra ir. Pra ir domingo, né? Eu acho que eu vou no domingo, então tem um tempão que eu não vou lá pra cá. Não tem mesmo. É mesmo que você tava com o Nanuque, né? É o no cu que você tava falando no cu? É no quê? Nanuque. 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 Você é de Nanuque também, né? Sou. Você é que conhecia a Turca lá? De lá não? Tô pra já conhecer aqui. É igual, tem um monte de gente de Ecoporanga que eu não conheço. Que não te conhece. É porque eles moram em Ecoporanga. Chegou em Ecoporanga depois que eu saí, resultado. E saiu depois que você chegou. É, e aí nós não convivemos lá. Como é que eu vou saber que eu sou de Ecoporanga? Eu vou saber que ele é. Mas se você for lá... É bom. Você tem que ir lá, pegar um pé de boi aí e sair lá. E você tem o direito de passar de graça. Só se ir no Crais, fazer o Cádio Único. E você também tem... Eu quero ir pra São Paulo, ver meu irmão. Você tem que ir lá, pra não ter certo. Eu quero ir pra São Paulo, ver meu irmão. Precisa ir lá rapidinho, correndo, você tem que gastar o dinheiro. E você tem já o Cádio Único. Você só vai lá na rodoviária e pede a passagem. Eu tive lá, né? E a Cádio Único dá direito a passagem? Ah... Ah... Cadio Único dá direito a passagem? Cadio Único dá direito a passagem? Não cadio Único, não é o Cadio Único. A idade, a idade dele deu lá para sair, é... Cadu?... Pera empatado. Pera empatado. Ou perdeu. Não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada. Não perdi agora ai? Ele me empatou. Mas não estava assim. Ele me empatou. Ele me empatou. Ele me empatou. Pera. Aqui tem um negócio de medo não. Eu vou no banheiro. Ele me empatou com ele. Desvaloriza. Tchau negão. Tineo. Semana que vem. Beleza. Me salvou aquele negócio.